É uma cobra cagando, isso é incrível. A cobra cagando, coisa que nunca ninguém viu, uma coisa dessa, ó. Cobra cagando, rapaz, que lindo, a cobra cagando. Cobra tá cagando um piloto graúdo, tá acabando de cagar uma cojibóia de 6 metros, ó o cachorro. Cuidado, tá se o motociclo não entrou, vai matar a cobra. Peraí, baixa ovo, baixa lá, cobra cagando, cobra tá cagando. A cobra cagando é incrível, muito incrível. A cobra cagou uma bosta grande, uma bosta maior do que ela. É um rato que ela cagou. É, a cobra cagando, uma das cagadas maiores, que eu já vi a cobra dar, foi essa. Agora, incrível isso, a cobra tá cagando. Cobra cagando, uma bosta muito grande. A cobra tá cagando e a bosta é grande. Ó, oi. Aqui é o mundo das cobras, a cobra cagando, uma bosta é graúda. É ela, viado. O aroto, pra mim a cobra cagou, que ela acabou. Mas é essa daqui, não é a cara. Eita, caga, a cobra cagou uma bosta grande. A ruta vai subir. Quer comer, junha, a bosta dela? Como? Não. Como, então, ora, vim. Ah, isso aí é rápido. Ela quer atacar. Não, você... Acontece. Acontece.